O negrão não tem nada que fazer geralmente no trabalho, na segunda, né? Não foi mole. Eu vi que tinha gente reclamando de atraso, que atrasou duas horas o evento. É isso aí mesmo. Não foi mole aí, Israel. Duas horas, pai. Se fosse pra transar, não ia ter transado. Mas atraso é normal, né, pai? Tem muita gente que atrasa, tem escola que entra atrasado, que sai atrasado. Não foi mole. Vou dar um abraço pro pessoal da Rádio Saldanha. Fiz parte da rádio que eu fui muito feliz. Não tô enxergando ninguém ali, mas sei que tá ali porque tá escrito Rádio Saldanha. Não tão? Tô lá. Onde? Alô, Joguinho. Alô, Dio. Joguinho já tá bem louco, pai. Já tomou um rabinho de gal, uma coisinha? Vai fazer um amorzinho hoje, né, pai? Tomou aquele vinho, tá com aquele tesão do vinho. Vinho dá um tesão, né, pai? Não sei se é só em mim, mas... Ah, não dá um tesão. Falar em carnaval, esse ano atrasou o carnaval, né? Eu não sabia se ia sair, se não ia sair. Fiquei louco, né? Carnaval é a época que o cara mais se diverte. O cara mais pega a doença. Faz amor. Aproveita pra pegar todos os travestis que daí tem a desculpa aí com o povo. Anda de maldada. Esgurei com a cara verde, da barba serrada. Ah, carnaval me divirte, pai. Só quero as gordas no carnaval, assim. Nada contra. Eu gosto de gorda. Eu gosto de engraxar o bigode. Ah, como eu gosto de uma gordinha. Deus do céu. Vamos começar daqui a pouco? Tô só por ti, hein, Israel? Não tomei nada, pai. Não me deu nada pra tomar. Não me deu uma água. Não me deu um uísquezinho, uma coisinha. Pra molhar a palavra. Tô só por aquele buquete que tu prometeu, hein? Não tu, né, pai? Eu ia arranjar uma pessoa pra fazer um buquete mesmo. Eu sei que tu gostaria de fazer um buquete mesmo, bem feitinho. Aquele que tu tem. A mãe é porque tu tem um esquema, né? Tu sabe como fazer. Entendeu? Mas gostaria que outra pessoa fizer nada contra. E nada que 500 reais não resolva, né? Também, não. Não sei se eu tô. E aí, pai? Como é que tá? Tira uma foto, minha. Eu tô aqui. Quase fui. Tô chegando lá. Ui, tira. Mais uma, mais uma. Tem bem. Fechou? Fechou? Estouramos? Mas foi bom esse atraso, né? Que dá pra todo mundo curtir o show da Claudinha Quadros. Mais uma cantora. Gostei demais. Uma satisfação estar aqui hoje. Só com a atração fera. Não sei se vai ter ou se já teve a banda da Saldanha que ia ter. A Claudinha. Eu mesmo me atrasei hoje, né? Não consegui nem bater um punhal no banho. Aí o cara tem que bater um punhalzinho no banho. É difícil o cara tomar um banho com o tempo e não bater um punhal. Deus o livre. Se eu não bato o punhal, eu fico com aquela média que ele... Com o pesa na cabeça do cara. E fica o dia todo com aquilo ali, com aquele peso nas copas. Aí tem que botar pra fora alguma coisa. E às vezes tu nem tá afim. Mas tu liga a água e parece que ele comeu. Opa! Se alongar, né? Ele vem que nem ponteiro, assim, do relógio. Bem na manha. Antes de horário, né? Porque o velho tem outro. Não sei. Cada um tem de um jeito. Então tá. Posso ou não posso? Vou começar essa merda de uma vez, cara? Dá pra começar? Qual o nome do rapaz que ia chamar rapaz? Não, senhor, né? Senhor! Já não é mais aquele... Aquela benga de raiz? Qualquer coisinha... Endurece? Tem que tomar um avatar, cara. Sabe, cara? Tem que tomar um apareceu tamol pra vim 100%. Tem que tomar. Vamos lá, então! Lauro, vem pra cá! Passar de palmas pro Lauro aqui, gente! Porra! Foi a primeira vez que eu fui chamado sendo xingado, mas tudo bem... Não, elogio. Elogio. Tá muito novo, conservado. 100%. E o vinagre, né?